H.O.K.S. 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 Seu maduida se derrubar em cima do chapéu Seu louco falar em aluguel Seu maduida se faliu Seu maduida se acabaram Seu maduida se precisão a ele se entalhar Mas seu maduida se abençoar Se vive contente sem a vida perder a fé Quem sabe um dia de repente Seu maduida simplesmente ganha Analoteca como ele quer E aí... Seu maduida o milionário agora quebrou o galho De toda a população Deu casa pra todo mundo Porque então falou mais fundo O que ele tem no coração Vai ter dentro E aí... Seu maduida se derrubar em cima do chapéu Seu maduida se derrubar em cima do chapéu Ouve falar em aluguel Seu maduida fica louco Seu maduida se atrapalha Seu maduida se chamar ele de cristalha Mas seu maduida voa nem se sentindo E se vive contente sem a vida perder a fé Quem sabe um dia se sentindo Seu maduida simplesmente ganha Analoteca como ele quer E aí... Seu maduida o milionário agora quebrou o galho De toda a população Vou nadar pra todo mundo Porque então falou mais fundo O que ele tem no coração É... Mas continua o ressonho E até vai trabalhar Quem sabe um dia o meu dia vai chegar